Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho aí? Espero que estejam assim. Agora já é a tardezinha, já a noite, umas 6 horas da tarde. Olha lá, o tio já tá fazendo sua jantinha, passando aqui pra agradecer vocês pelo carinho, pelos 24 mil inscritos do canal, agradeço mesmo de coração vocês, a gente deu uma parada nos vídeos, umas semanas aí, duas semanas, por motivo de doença, enfermidades, Luiz Antônio, eu. Então a gente tá voltando devagarzinho, aos pouquinhos a gente vai fazendo aqui esses vídeos simples. Espero que vocês estejam gostando dessa vida simples aqui da roça, dessa humildade que a gente tem aqui, dessa simplicidade e muito obrigada a todos aí vocês. Deus abençoe cada um, que vocês possam estar aí prosperando na vida de vocês. Vou mostrar aqui algumas coisinhas que tá aqui na roça, né? Agora a tarde é tão gostoso, deu uma chuvinha agora de manhã, a tardezinha, né? Três horas da tarde, deu uma chuvinha gostosa. E aqui, ó, aí os matinhos vêm, né? Lembra que a gente plantou, meu pai plantou alface aqui, repolho, ó. Já tá no matinho de novo, tem que capinar de novo aqui as couves dele, ó, mas tá bonita as couves, né? No começo tava bem calor, e aí tava, não tava muito bonitas as plantações. Mas agora, ó, ficou lindo, ó. Já tem, já temos abóbora, ó, já tá começando a dar flor. O tio tá ali vigiando a roça dele de feijão, ó. Foi ver o feijão, tio? Já foi ver o feijão? Diz que engorda com o olho do dono, né? É. Se o dono não olhar, não engorda. Tá bonito, né? Você prontou mais um pouco de mandioca hoje? Ah, prontou bastante mandioca hoje. Prontou bastante mandioca? E o alho ainda não tá na época de arrancar? Ainda não. Do pai já tá, né? O pai já arrancou. Arrancou quando? Arrancou hoje, eu acho, de tarde. Agora tá. É, tá lá, hein? Já tá lá na varanda. Vou lhe mostrar pra vocês o feijão, ó. Como é que o feijão está? Esse é o feijão canário que o tio prontou, né, tio? É o canário. O canário. O canário, o canarinho. Ó. Eu fiz um vídeo aí no canal com vocês, ó. Tá bonito. Tá lindo. Ó. Você vai ter que dar mais uma capinada? Dá mais uma. Mas tem até que tenha pouca mata, né? Tá cheio de... Tá cheio daquele matinho caruru. Caruru. Ali tem... Tem a bendita da Tiririca. Ó. O tio prontou um pé de aboba até lá no meio da estrada, ó. No meio da rua. Fazer uma hortinha aí pra pôr as galinhas. A casinha. Couve. Você é? Você vai criar galinha de novo aqui? Não. Tô louco pra criar galinha. Tá? Nossa. Olha como eu tô alegre. Olha como eu tô ruim na toa. É, mas aqui não pode pôr não. Que é perigoso. Por quê? Por quê? A tia já fez a horta aqui uma vez e não deu certo. É. Quem fez foi eu, né? Ah, foi o senhor que fez a horta. É. Ó, o tio. O tio tem uma pretendente lá dos Estados Unidos, né, tio? Ah, sei lá. Como é que achamos mesmo? Lina? Não quero nem saber. Não quero nem saber. O senhor falou que tá indo pros Estados Unidos, que vai nos abandonar? Gosto de uma brincadeira. Ele ficou todo, todo. Olha o que eu falei que tem uma admiradora dele lá nos Estados Unidos. Tem uma na Bahia. Acho que tem uma em Minas. Tem uma em São Paulo. Duas, três em São Paulo. Esse aí dá pra dar pras galinhas, tio. Daqui a um tempo chega a colheita. Já tá querendo começar a dar florzinha já, né, tio? Tá. É, a gente faz cozidinho. Diz que tem uma vitamina muito boa nesse... Aí, gente, ó. Uma noite maravilhosa pra cada um de vocês aí. Deus abençoe vocês. Muito, muito, muito. Gratidão a todos que estão aí com a gente no canal. Que gostam da gente aí no canal. É, mas até que tá limpo, né? Tá limpinho, ó. Esse aqui tá aqui. O senhor capinou esse aí? Aí, ó. Vamos mostrar o caruru pro povo que não conhece? Mostra aqui, tio. Agora ele tá com umas manchas, né? Tá vindo assim umas manchas. Tá, esse aí é... A genética dele, né? Mas aí dá uma lavada, dá uma pré-cozida. Né, uma... Eles falam que é branqueamento, né? Na água quente e na água fria. Depois faz o refogado. Tá parecendo esse tipo de passarinho. Ah, não é não. Ali de baixo é frio, ó. Não é, é a cor deles mesmo. É a cor. Quem que gosta de comer? O casalzinho ali. Não tem medo de comer, né? Então. Então, tchau, tio. Tchau. Até o próximo vídeo. Vou embora jantar. Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho. Vou embora jantar. O que o senhor fez de janta? Arroz e feijão. Arroz e feijão? Uh, então tá bom. Arroz, feijão e batatinha. Então tá bom. Então tchau, pessoal. Abraço pra vocês aí. Muito obrigada pelo carinho. Olha lá a casinha de barro. Tá ali. Faz tempo que a gente não filma ela, né? O tio trabalhando nela. Mas é que agora é hora de plantar, né? E aí o tio tá plantando. Então abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.